Bom dia! Glória a Deus! Olha que coisa boa, né? Quando a gente dá um bom dia assim, a gente é recepcionado, é muito bom, gente, de verdade. Meu nome é Noc, como foi dito aqui, eu estou na igreja desde que eu mudei para o Rio de Janeiro. Eu estava na Iba Zona Sul, depois que eu mudei aqui para perto, eu comecei a congregar aqui com vocês. E eu sirvo aqui na igreja também, gente, na Uniatitude, mais específico aqui no seminário. Então, eu sou doutor no seminário, estou administrando algumas disciplinas também. Então, convido já todos vocês para que deem uma olhada lá no site da Uniatitude, vejam o que vocês têm. Olha, tem muito curso, muito bom. E o seminário em especial, o xodó da gente. Então, o seminário também é muito bom. Então, xalão, graças e paz. Bom dia para todo mundo novamente. Eu estou muito feliz de estar aqui. E eu vi que era o Estras que ia estar comigo primeiro no mesmo momento, e depois de um ano eu fiz, poxa, mas eu vi que o Estras estava na oficina de música, né? E eu fiz o Vida Vitoriosa com o Estras e ele ficou no meu quarto. Então, alguém que eu tenho muito carinho, eu tenho certeza que vocês têm muito carinho por ele também. Gente, eu queria falar o quê com vocês essa manhã? Eu acho que, por vezes, a gente escuta sempre uma mensagem assim, muito para frente, motivacional, de Deus, assim, para levar a gente em outro patamar. Mas hoje eu queria fazer algo um pouco diferente. O tema da mensagem de hoje, acredite, é Seja um Fracassado. Sim. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre a necessidade da gente ser um fracassado. Tem uma história que eu queria falar com vocês de Jô. Eu não sei se vocês conhecem Jô. Jô foi filho de pastor. Na verdade, desde que ele nasceu, todo mundo esperava bastante por ele. E o pai dele era um pastor, assim, bem proeminente naquela comunidade de fé. E ele foi crescendo ali, ele foi analisando aquela comunidade, vendo como era a vida. E ele percebeu que algumas coisas não estavam, assim, muito bem. Não estavam fluindo muito bem. E ele cresceu e também se tornou um pregador. Mas ele se afastou um pouco daquela comunidade. Mas, assim, Jô era um homem tão de Deus, tão de Deus mesmo, assim, que o ministério dele cresceu muito. E foi crescendo, crescendo, até que ele estava com muita gente seguindo ele. E Jô batizava muita gente. Uma marca de Jô é que ele batizava muita gente. Só o que é que aconteceu? Depois de um tempo, o primo de Jô, que também era um pregador, que trazia as boas novas, né? O primo de Jô chegou. E as pessoas pararam de seguir a Jô. E começaram a seguir o primo dele. E foram se afastando de Jô. E o ministério de Jô, assim, você vai olhando, foi diminuindo a quantidade de pessoas, diminuindo a quantidade de pessoas. E, por conta da mensagem do evangelho que Jô pregava, ele até foi preso. E o pior, depois de tudo, até morreu. Sem ninguém perto dele. Que ministério fracassado. E é sobre ministério fracassado que eu queria falar com vocês essa noite. Mas, antes disso, para a gente conversar, eu queria abrir, lá na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acho que é um texto bem conhecido de todos nós. Diz assim. Acho que todo mundo conhece. Espero, pelo menos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu queria orar mais um momento com todo mundo. Pode ser? Vamos fechar nos seus olhos. Senhor, meu Deus, essa aqui é a tua palavra, Pai. Eu te peço que o Senhor toque aos nossos corações. Meu Deus, que seja claro, Deus, que a gente possa entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu creio que o Senhor está no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, 1 Pedro 2, 9 é um convite para cada um de nós. E eu gostei quando o irmão falou sobre a primeira igreja, não de igreja primitiva. Eu gostei desse termo, porque primitiva parece velho, né? Mas aqui, no texto, quando a gente está falando da primeira igreja, havia uma mudança muito grande dentre os irmãos que estavam vivendo ali. Porque o que acontece? No Antigo Testamento, a gente tinha a figura do sacerdote e do profeta. O que acontecia? O profeta falava da parte de Deus para os homens e o sacerdote falava da parte dos homens para com Deus. Então, havia uma mediação. Havia alguém que, para que se falasse, para que se tivesse acesso a Deus, era necessário o sacerdote. E acontece uma mudança na igreja primeira. Ali, acontece algo diferente. Algo que não acontecia ali no Antigo Testamento. Algo que muda de maneira muito drástica a vida dos irmãos em comunidade, dos irmãos da fé, aqueles que estavam na igreja. Há uma mudança muito grande que está aqui em 1 Pedro 2,9 e em outros lugares da Bíblia também. A primeira característica que eu vejo desse texto é que vocês, porém, são geração eleita. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos ter em mente é eu e você somos eleitos de Deus. Eleitos em Cristo para vivermos o melhor de Deus, para podermos caminhar com o Senhor. Eu e você somos eleitos em Cristo. Em Cristo, o Senhor já nos separou. Se eu e você estamos em Cristo, nova criatura nós já somos. Então, se você tem dúvida que o Senhor escolheu, você não tem. Se você está em Cristo, você é eleito. Em Cristo, eu e você, cada um de nós somos eleitos. E aí ele começa dizendo isso, que vocês são uma geração eleita. E como a nossa eleição, gente, não vem da gente, foi Deus que escolheu em Cristo, não tem mérito da gente. Então, o primeiro ponto que eu paro para pensar é olha, não tem espaço para soberba, é graça. Graça é um favor que nós recebemos, Deus, que nós não merecemos. Geração eleita. Nós somos essa geração que Deus escolheu. Eu e você, cada um de nós. O Senhor escolheu a cada um de nós. e nós somos eleitos em Cristo e pela graça de Deus. Então, apesar de eu saber o quão importante isso é, o quão maravilhoso isso é sermos eleitos em Cristo, não tem espaço para me vangloriar. Porque não foi nada que eu e você fizemos. Não tem nada que eu e você venhamos a fazer para que Deus venha amar mais ou menos a gente. Ele já nos ama no amor de Deus. É o maior amor possível existente. Não há nada que eu e você possamos fazer porque é graça. E isso só nos fala o seguinte, nos coloca na nossa posição, felizes por sermos eleitos em Cristo, mas, de maneira impossível, haver soberba em nosso coração. mas o texto continua dizendo aqui... Eu preciso de água, gente, senão a garganta, no final do dia, acaba. Mas o texto continua falando que vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real. Pedro disse o seguinte, que como sacerdotes, agora, lembrando lá no Antigo Testamento, eu e você temos acesso direto ao Pai agora. Não existe a necessidade de nenhum intermediador. Eu costumo dizer na célula que eu digo, gente, na igreja, todos nós somos iguais em Cristo. A única diferença é que tem alguém que vai ser usado, que vai servir a igreja através da pregação. Outro vai servir a igreja através do louvor, outro vai servir na igreja através do Ministério Infantil, outro vai servir na igreja aqui com vocês, na melhor idade, outro vai servir na igreja aconselhando. Na igreja, somos todos sacerdotes. Com a vinda de Jesus, ele nos transformou num reino de sacerdotes, eu e você, todos vocês, nós somos sacerdotes do rei. Então, o que vai mudar agora, nesse momento, é o seguinte, onde é a sua área de atuação? Onde você é sacerdote? Onde eu sou sacerdote? Primeiro ponto, em qualquer lugar. Em todos os lugares que nós estivermos, nós somos sacerdotes. Se for na nossa casa, nós somos sacerdotes de Deus, ou seja, nós vamos estar ali, levando as pessoas que não conhecem a Cristo até Cristo. Era o papel do sacerdote. Eu e você temos esse papel de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes iguais. somos todos iguais nesse serviço, nesse sacerdócio real. Não mais aquele sacerdócio do Antigo Testamento, onde alguns eram escolhidos para fazer, não. Todos nós. É um papel de todo cristão, é um papel de todo aquele que aceitou Jesus, é um papel de todo eleito ser sacerdote. E não é porque você está servindo ali, na sua casa, não é porque você está servindo ali, na sua comunidade de fé, entre os seus amigos, que isso é menos importante do que quem está pregando. Não, muito pelo contrário. Quem está pregando, quem está servindo o ministério da pregação, está usando dos dons que Deus lhe deu. Mas isso não tira em nada a importância de você termos a consciência que somos sacerdotes do Deus Altíssimo e que nosso papel é levar as pessoas a Cristo. É levar as pessoas a Deus. É levar todo aquele que nos conhece através... Eu gostei também da coisa que o irmão falou, que eu digo bastante, que é o seguinte, pregue em todo o tempo e se puder, use palavras. Algumas pessoas dizem que isso é de Agostinho. Nossa vida precisa ser uma pregação diária. Nossa atitude precisa refletir o amor de Deus. Como sacerdotes, com a postura de sacerdote que nós precisamos ter, nós pregamos em todo o tempo. No momento que nós passamos o nosso prédio, damos bom dia a quem cruza o nosso caminho, a pessoa que está ali, olha, às vezes o jardineiro está tão triste, a gente nem sabe isso, aquela pessoa que está limpando o nosso condomínio ali está tão triste e a gente fala com ela, dá um bom dia, um Deus abençoe, muda completamente a vida das pessoas. Você está levando o amor de Cristo para elas, às vezes em ações tão pequenas. é o sacerdote. É o sacerdócio real. É para isso que eu e você, todos nós somos chamados igualmente. Nosso ministério é o ministério do serviço. O sacerdote, ele não estava ali para ser servido, para que trouxessem para ele a água, para que trouxessem para ele tudo que ele precisava, não, ele estava ali para servir ao povo. E se eu e você entendemos isso, nossa pergunta do nosso dia a dia é em todo lugar que eu estiver, como é que eu posso servir aqui? Como é que eu posso servir quem está precisando? Como é que eu posso servir aquelas pessoas que necessitam de algo? Essa tem que ser nossa mente de sacerdote. Nosso pensamento de sacerdote precisa ser esse. Como eu posso servir? Como eu posso levar as pessoas a Cristo? E a Bíblia não para por aí. Além de eu ser uma geração eleita, ou seja, somos escolhidos por Deus em Cristo, somos escolhidos por Deus através de Cristo para anunciar as boas novas, eu e vocês somos sacerdotes e isso a gente não pode esquecer. Um sacerdócio diferenciado por quê? Porque nós somos o próprio sacrifício, porque nós nesse momento não temos mais um cordeiro para imolar porque o cordeiro já foi imolado. nós não pegamos mais aquela oferta de sacrifício para levar no altar e queimar porque o maior sacrifício já veio que foi o Senhor Jesus. Agora o que nós fazemos como sacerdotes, eu e você, é o sacerdócio do serviço. Nós precisamos apresentar a todas as pessoas que nos rodeiam a Cristo. E você pode falar para mim, poxa, mas eu não sei que palavra utilizar, eu não sou muito bom de Bíblia, eu não entendo tão bem assim sobre alguns textos bíblicos. Não precisa. De verdade, meus irmãos, o mais importante, o que a gente precisa é viver o Evangelho de maneira genuína. E aqui o texto continua e fala o seguinte, nação santa, o nação santa aqui quer dizer algo que é primordial para a nossa vida. O nosso caminhar, a maneira como nós agimos, a maneira como nós falamos, como nós nos relacionamos, aí o nosso sacerdócio será verdadeiro ou será um sacerdócio falso. A gente não pode esquecer isso. A santidade ela é uma busca diária que eu e você vamos ter, vamos correr atrás todos os dias, nós faremos isso, todos os dias nós corremos atrás da santidade até que o Senhor volte, até que nós possamos ter a estatura do varão perfeito. Mas aí vem sacerdócio real. Eu estava falando aqui que muitas vezes a gente não vai usar palavras. e pode ter certeza que as pessoas estão olhando muito mais as nossas atitudes do que aquilo que nós falamos. Elas vão olhar muito mais se esse Deus de amor que eu digo que sirvo é verdadeiro em minha vida ou não. E assim, é muito fácil a gente amar ou ter ações ou gestos de amor com aqueles que são nossos irmãos de fé. É muito fácil. Dentro da igreja então é maravilhoso. É um lugar que a gente não quer nem sair de tão bom que é. mas é muito mais difícil a gente levar um posicionamento de amor um gesto de amor a quem precisa e muitas vezes quem precisa não merece. Porque na verdade ninguém merece. Mas essas pessoas que mais precisam que não merecem não são aquelas que vão nos tratar bem que vão ser nossos amigos. Não. São aquelas pessoas que por vezes nem gostam muito da gente até falam mal da gente. como nós temos a nossa identidade em Cristo a gente nem liga pra isso. Ah, pode falar mesmo. Mas a nossa ação a nossa atitude diária como a gente caminha o que a gente como a gente responde a tudo isso que acontece. Ah, isso faz diferença. Então, o sacerdócio real a nação santa o eleito ele entende que o mais importante é ter uma vida em Cristo. Que o mais importante é que todos os dias as nossas ações diárias façam a diferença. Às vezes a gente quer tanto pregar o evangelho e falar do amor de Cristo a gente sabe que a pessoa tá por um mau caminho e falar pra ela olha você tá andando no mau caminho. sabe quem vai converter o coração dessa pessoa e mostrar o mau caminho pra ela? É Cristo. Nosso principal papel em toda essa história é falar o seguinte eu quero te apresentar a Cristo olha só, vem cá eu quero te conhecer eu quero te conhecer uma pessoa maravilhosa e aí você traz Cristo pra ela. E no momento que essa pessoa conhecer a Cristo e andar com ela pode ter certeza é impossível continuar no mesmo caminho. É impossível continuar nas práticas ruins é impossível continuar da mesma maneira. Certa feita eu vi um pastor dizendo que a conversão é como ser atropelado por um ônibus um ônibus em alta velocidade se a pessoa atropelada por um ônibus em alta velocidade é impossível que não haja uma mudança na vida dela ela não é mais o mesmo não tem como e isso é a nossa conversão é um ônibus que bate na gente com toda a força e fala não, não, tô bem tô igual tô como antes então meu irmão quem converte o coração de cada pessoa é o Senhor e olha por vezes até pouco tempo atrás éramos nós que de certa forma estávamos lá tendo atitudes que Deus despreza completamente e quero falar um segredo pra vocês temos algumas atitudes hoje que Deus não gosta hoje fala baixo aqui pra ninguém ouvir eu e você fazemos algumas coisas que Deus não gosta e olha que a gente já já tá no Senhor e olha que a gente já é convertido então quando a gente vai conversar com a pessoa e ao invés de pregar a Cristo a gente prega uma moralidade a gente prega um legalismo a gente tá agindo na ação na atitude a gente não tá convertendo o coração a gente tá querendo converter as ações da pessoa vocês conseguem perceber a diferença? há uma diferença muito grande entre a gente pregar a Cristo e a gente pregar a moralidade a moralidade bíblica é a melhor do mundo eu tenho certeza disso aquilo que a Bíblia nos ensina e nos mostra como viver é a melhor maneira de se viver do mundo pra crente ou não crente se a pessoa segue os princípios bíblicos é maravilhoso mas o seguinte a pessoa pode fazer tudo certo apesar de acreditar que é impossível fazer tudo certo mas ela pode digamos que ela consegue fazer tudo certo isso não leva ela a Deus não leva ela ao Senhor o que leva ela a Deus é a entrega da vida dela ao Senhor Jesus então meus irmãos ao invés de pregar moralidade eu e você como sacerdotes do Senhor nós pregamos o amor de Cristo e trazemos essa pessoa pra próxima de Cristo e apresentamos a ela o Evangelho e fala olha Deus ama você de maneira inimaginável a gente costuma falar que não tem amor maior do que o pai de uma mãe por um filho eu acredito nisso de verdade eu tenho duas filhas uma de 6 anos outra de 10 anos a Jade e a Safira duas pedras preciosas minhas filhas e eu tenho certeza disso depois que eu fui pai mudou completamente né fiquei meu Deus amo minha mãe mais meus pais mais do que antes depois que eu tive minhas filhas e eu olho assim pra elas e eu digo minhas filhas eu darei minha vida por vocês eu acho que um pai uma mãe daria a filha um amor né mas olha Deus gente olha o tamanho do amor de Deus ele não deu a vida dele pelo filho dele ele fez o contrário ele pegou o filho dele e deu por amor de nós gente eu olho pra minhas filhas e eu digo uma coisa pra vocês eu não daria ela por ninguém eu não daria a vida das minhas filhas por ninguém e foi isso que Deus fez por mim por você e por aquela pessoa que também eu acho que a atitude dela tá incorreta Deus amou tanto que ele deu seu filho vocês conseguem entender a grandeza desse amor? quando eu paro pra pensar nisso eu digo gente não faz sentido é um amor muito grande porque o maior amor que a gente tem na terra a gente daria nossa vida por alguém daria nossa vida pelos nossos filhos mas Deus fez o mais extraordinário ele deu o filho dele por amor de alguém e eu digo isso é impensável isso não cabe na minha cabeça eu não conseguiria dar minhas filhas por amor de ninguém eu não daria a vida de minhas filhas por amor de ninguém e Deus fez isso por mim por você então ao invés de eu pregar o amor de Cristo eu venho pregar a moralidade não gente esse amor é tão grande que o que eu preciso apresentar pra aqueles que não conhecem o Senhor é o amor de Deus por cada um de nós é um amor que não faz sentido é um amor que meu Deus do céu só tem em Deus um amor tão grande assim só tem em Deus e é pra isso que eu e você somos chamados sacerdotes quando nós olharmos o outro aqueles que não estão no Senhor ainda e nós queremos levar ele a Cristo a gente pergunta poxa Deus deu o filho dele por essa pessoa também Deus deu o filho por essa pessoa que eu digo meu Deus do céu eu não quero nem perto mas ele deu por ele também então antes de qualquer coisa pensa qual o amor de Deus pra com ele se Deus amou ele tanto eu posso não amar eu posso não levar esse amor pra essa pessoa eu não posso nós não podemos e nós precisamos como sacerdotes levar o amor de Cristo e não levar a moralidade não levar olha Deus vai transformar o coração leva ele pra Cristo leva ele pro Senhor apresenta a Deus e aí sim depois de apresentar a Deus o coração vai ser mudado aí a conversão gente como eu disse é um trem desgovernado que passa em cima de alguém não tem como não ser modificado e ele disse o seguinte nação santa povo exclusivo de Deus isso nos mostra algo que o nosso testemunho faz toda a diferença se eu digo que Deus é amor se eu quero explicar pra alguém esse amor de Deus que é gigantesco se eu digo olha eu preciso trazer pras pessoas o amor de Deus a minha vida a sua vida a nossa vida precisa refletir essa realidade a nossa vida precisa ser muito real tudo isso que a gente está falando o nosso testemunho é muito importante eu lembro quando eu era muito mais novo tinha 16, 17 anos acho que quando eu me converti mais ou menos nessa idade eu tinha muito dificuldade de falar da Bíblia de falar do amor de Deus eu tinha dificuldade e eu era muito cobrado naquela época eu ficava meu Deus do céu eu não consigo eu tenho vergonha aí eu aprendi que nós podemos refletir a vida a Cristo através das nossas das nossas vidas nós podemos refletir a Cristo através do nosso trabalho através dos nossos relacionamentos como a gente trata aquelas pessoas que não são tão boas assim pra conosco em todo lugar que nós estivermos a pergunta é se Cristo estivesse ali como é que ele agiria? é interessante quando a gente lê a Bíblia com mais cuidado que vemos alguns discursos de Jesus assim bem inflamados reclamando com muita gente acho que todo mundo já percebeu isso só que vocês já perceberam que esses discursos para Jesus eram para os religiosos da época? o discurso inflamado de Jesus brigando reclamando era para as pessoas que estavam na igreja na igreja da época? não era para a prostituta não era para o ladrão não era para o publicano não era para ninguém nenhuma das pessoas Deus não foi rígido de Jesus na pessoa de Deus na pessoa de Jesus não foi não trouxe uma mensagem moralista ou buscando ele de maneira de realmente ajustar os caminhos com aquelas pessoas não para essas pessoas ele disse vem para essas pessoas ele disse se arrepende vim anda comigo vem cá o olhar de amor de Jesus para com as pessoas sempre foi um olhar de amor e esse precisa ser o nosso olhar por vezes nós pegamos o discurso de Jesus que eram para aqueles que estavam na igreja naquela época e nós queremos levar para aqueles que estão fora da igreja a gente quer pegar o discurso de Jesus que era utilizado com as pessoas que estavam dentro da igreja e a gente quer usar o discurso de Jesus para quem está hoje fora da igreja vocês percebem que é uma inversão da nossa mente muitas vezes porque os fariseus os saduceus eram como os pastores da época de hoje então Jesus estava muito mais reclamando com os pastores com líderes das igrejas do que com aqueles que não conheciam a ele do que aquele que era rejeitado do que aquele que tinha práticas terríveis do que comprou prostituta com ladrão os publicanos muitas vezes trabalhavam de maneira desonesta que roubavam de fato o povo então ladrão a prostituta era quem Jesus abraçava Jesus falava do amor dele Jesus oferecia um colo um carinho e as pessoas olharam o amor de Deus o leproso que era completamente excluído da sociedade Jesus abraçava e falava anda comigo essa precisa ser o motim essa precisa ser a vontade do nosso sacerdócio o nosso sacerdócio precisa ser dessa maneira levar o amor de Deus para aqueles que são rejeitados levar o amor de Deus para aqueles que andam completamente diferente do caminho de Deus e aí quando a pessoa chega a vida é completamente transformada e continuando aqui eu queria falar também lá em João capítulo 3 versículo 29 deixa eu abrir aqui queria falar aqui também de um outro homem que entendeu o sacerdócio dele João Batista está aqui em João evangelho de João capítulo 3 versículo 29 fala um pouco do testemunho de João Batista acerca de Jesus olha o que ele diz a noiva pertence ao noivo o amigo que presta serviço ao noivo o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo essa é a minha alegria que agora se completa olha João Batista falando de Jesus a noiva hoje nós entendemos a noiva a igreja a noiva pertence ao noivo o amigo ele o amigo que presta serviço ao noivo a Jesus e que o atende e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo essa é a minha alegria que agora se completa então João se apresenta aqui um papel que é muito comum hoje sendo sacerdotes para mim e para você que nós somos amigos do noivo olha que maravilha nós somos os amigos de Jesus e eu falei inicialmente sobre servir fora da igreja em amor agora eu queria falar sobre um outro ponto quando a gente vai servir dentro da igreja porque o sacerdote leva as pessoas para com Deus isso é super importante mas aqui na igreja todos somos sacerdotes no reino de sacerdotes nós também servimos uns aos outros agora não necessariamente eu levo mas como alguém que está levando alguém que não está o senhor para com o senhor mas como amigo da noiva um papel que é muito importante para a gente hoje que estamos vivendo no senhor que está aqui na casa de Deus é que eu e você precisamos pensar que nossa ação como a de João Batista é de ser amigo do noivo mas Inoc eu não estou entendendo o que você quer dizer como o amigo do noivo ou amigo do esposo um dos papéis do amigo é deixar claro é entender que a noiva pertence ao noivo a noiva pertence ao noivo então João entendeu o seguinte olha essas pessoas essas pessoas que estão aqui se você é líder de célula essas pessoas que estão na minha célula se você está ali num pequeno grupo essas pessoas que estão aqui elas são do noivo elas não são minhas eu sou amigo do noivo as pessoas que estão aqui nesse momento num grupo pequeno numa reunião em algo que a gente esteja ali na frente por qualquer que seja o motivo elas não são minhas elas são do noivo e eu tenho que cuidar da noiva do noivo eu sou amigo do noivo eu não vou usufruir da noiva nem falar que essa noiva é minha noiva são minhas não a gente tem que saber que a noiva ela é do noivo ela é do Jesus e que a gente está ali como amigo do noivo e o amigo presta serviço para o noivo eu lembro que no meu casamento eu casei muito novo gente casei com 20 anos e aí o que eu tive de ajuda dos meus amigos foi algo muito grande e é interessante porque eu paro para pensar assim eu tive muitos verdadeiros amigos que me ajudaram durante todo o casamento desde a preparação desde tudo que a gente tinha coisa que eu nem pensava em fazer alguém falava vem cá porque a gente não faz isso e aí ia organizando os meus amigos iam servindo ali e eu ficava gente que coisa boa é ter amigos e o amigo do noivo pensa no que é melhor para o noivo o amigo do noivo não quer aparecer na festa de casamento mais do que o noivo vocês já viram isso? o noivo vai casar e a pessoa está ali na frente não, presta atenção em mim aqui não faz sentido e assim precisa ser a nossa vida nós somos o amigo do noivo quando estamos aqui e aí quando nós estamos ali no nosso pequeno grupo na nossa célula nós precisamos lembrar que sempre o enfoque é quem? é o noivo se eu for pregar a palavra de Deus quem é o enfoque? é o noivo se eu for falar do amor de Deus para quem está passando uma dificuldade que eu enfoque é o noivo não é o que eu fiz o que eu vivi o que eu passei minha vida não é o noivo como é que está o noivo? eu preciso levar nossos irmãos da fé que são a noiva de Cristo para o noivo a gente serve ao noivo e às vezes pode ser que a gente nem está vendo o noivo por ali mas a gente sabe do que o noivo precisa a gente sabe e naquela situação olha parece que a noiva está pensando coisa errada do noivo eu vou consertar esse pensamento dela eu vou falar para a noiva que olha só eu conheço eu sou amigo do noivo não diz isso dele não eu conheço o noivo e eu e você como conhecemos o noivo nós podemos muitas vezes no nosso dia a dia é falar para a noiva olha você acha que o noivo ia gostar que você fizesse isso? e o enfoque gente não é na gente não é no amigo do noivo nunca é na gente o enfoque precisa ser no noivo e a noiva pertence ao noivo o amigo que presta serviço ao noivo e que atende e o ouve como bons amigos que nós queremos ajudar o nosso amigo a gente precisa ouvir o nosso amigo não tem jeito e olha o que ele fala já está aqui escrito então não tem segredo eu e você podemos diariamente falar noivo o que você tem que você tem que você tem comigo hoje o que você quer que eu faça com sua noiva o que você quer que eu apresente para tua noiva hoje noivo porque eu estou aqui disposto para te ajudar eu sou teu amigo noivo eu estou feliz com o teu casamento então no papel de amigo do noivo a gente escuta o noivo e entende aquilo que o noivo quer para a noiva não adianta imagina numa festa de casamento o casamento será às 10 da manhã e o amigo do noivo sabe o que eu pensei aqui eu acho que eu vou levar a noiva ao meio dia às 2 da tarde porque eu quero mas o noivo disse que era às 10 da manhã não, não, não eu acho melhor às 2 da tarde ou à noite porque a noite é mais bonito o céu está estrelado e ainda a melhor das intenções um amigo pode ter mas não é isso que o noivo está querendo o noivo tem um desejo para a sua noiva o noivo tem um desejo para a sua igreja e nós somos os amigos do noivo e como amigo do noivo nós precisamos ouvir o noivo e fazer aquilo que o noivo gostaria e o texto continua e o ouve enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo assim precisa ser o nosso coração a gente precisa a gente se encher de alegria a gente precisa olhar para dentro de nós e falar poxa senhor eu estou tão feliz que eu estou ouvindo a sua voz e quando nós abrimos a bíblia e lemos a bíblia eu estou tão feliz aqui de entender aquilo que o senhor tem para a minha vida o senhor tem para a vida da tua igreja da tua noiva e eu quero te ajudar nisso Deus a felicidade do amigo do noivo não é fazer o que ele quer é fazer aquilo que o noivo quer a felicidade não é fazer aquilo que me agrada mas aquilo que agrada o noivo porque o foco é o noivo vocês conseguem entender isso gente a sutileza por vezes algumas pessoas gostam tanto do noivo e entendem que que seria melhor agir de maneira diferente que nem escuta o noivo as vezes os problemas do dia a dia são tão grandes que o amigo do noivo está querendo resolver uma série de problemas mas para o noivo aquilo não é um problema o amigo do noivo está vendo tanta coisa errada está vendo tanta coisa que desagrada que fala eu tenho que dar um jeito nisso eu vou ter que corrigir essa noiva não tem jeito não essa noiva está essa noiva está demais não tem condição eu acho que essa noiva aqui nem serve para o noivo já pensou por vezes nós como amigos do noivo olhamos para a noiva e falamos essa aqui essa noiva está agindo de maneira muito errada ela não é do noivo olha que presunção da gente olha que presunção da gente escolher quem é a noiva quem não é não não você não vai casar com essa não eu vou escolher para você essa aqui não essa aqui eu tiro e sabe uma das maneiras que a gente escolhe a noiva é quando a gente por exemplo sabe que alguém que estava ali no nosso meio junto nossos irmãos ali por qualquer que seja o motivo que a gente desconhece ou até às vezes a gente conhece se afasta um pouco e a gente não liga a gente não vai atrás a gente não vai atrás da noiva e fala noiva olha o teu noivo está te esperando e a gente acha que essa noiva abandonou o noivo quer não saber aí eu volto a gente precisa ouvir a voz do noivo que larga as noventa e nove vai atrás de uma é isso que o noivo diz se a gente não estiver largando as noventa e nove indo a correr atrás de uma larga em noventa e nove em segurança e vai atrás daquela uma a gente não está ouvindo o noivo a gente não está ouvindo a voz do noivo a gente está escolhendo para o noivo e não foi para isso que o noivo não chamou nós somos o amigo do noivo e a gente se enche de alegria quando ouve a voz do noivo e aqui ele fala essa é a minha alegria que agora se completa é necessário que ele cresça e eu diminua seus desejos nossos desejos eles precisam ser purificados purificados para que a noiva não deseje nada além do seu amado o meu desejo o seu desejo precisa ser purificado de tal maneira que até que no primeiro momento eu convidei alguém para estar na célula comigo estar aqui na igreja comigo foi porque eu sou um bom amigo mas eu não posso ser o centro dessa atenção essa pessoa pode até vir no primeiro momento porque eu convidei porque eu fui uma pessoa amável porque eu demonstrei o amor de Cristo mas o centro da atenção da noiva tem que ser sempre o noivo e aí por muitas vezes infelizmente a célula está tão boa eu estou gostando tanto da célula e estou me desenvolvendo tanto que eu digo ah não olha que maravilha como eu estou pregando bem como eu estou falando bem como eu estou compartilhando bem a palavra e a atenção deixou de ser do noivo já tem tanto tempo que a gente nem percebeu ainda já tem tanto tempo que a gente está nos holofotes que a gente nem percebeu que o noivo nem é mais o destaque nesse negócio o noivo já foi embora não está ali a gente nem percebeu que esse casamento parece que já foi desfeito então a pergunta que nós como amigos do noivo precisamos fazer sempre é eu estou levando aqui a noiva eu estou sendo os holofotes ou estou colocando o noivo em holofote porque o que vai nos deixar felizes de maneira completa de maneira verdadeira é no momento que eu e você levamos a noiva para o noivo é no momento que vemos as pessoas de fato entregues aos pés do Senhor é no momento que nós vemos as pessoas ali amando a Deus de maneira real eu e você somos amigos do noivo e os holofotes precisam ser nada além do que o amado da noiva então todas as áreas das nossas vidas gente tanto sendo sacerdotes tanto sendo amigos do noivo vocês percebem que a gente só precisa apontar para Cristo o importante é apontar para Cristo se nós estivermos como sacerdote para aqueles que não conhecem ao Senhor a gente aponta para Cristo se a gente estiver caminhando com pessoas que ainda não conhecem a Deus que não amam ao Senhor a gente aponta para Cristo e do nosso meio enquanto irmãos e amigos do noivo nós também apontamos sempre para ele e aí eu queria voltar para a história de Jô você lembra que eu comecei com a história de Jô? Jô era apelido o nome dele era João Batista João Batista filho de sacerdote cresceu dentro do templo e todo mundo imaginava que João Batista ia seguir aquela vida ali daquela religião judaica naquele momento mas João Batista tinha uma mensagem muito mais importante para falar e ele falava de Jesus ele falava que o Salvador estava chegando e as pessoas seguiam a João Batista até o deserto e lá ele batizava muita gente o ministério de João Batista foi crescendo muito, muito até que Jesus chegou o primo dele o primo de João Batista chegou e as pessoas da maneira correta como o João Batista disse ele já apontou o tempo todo para o noivo ele apontou o tempo todo para Jesus e o ministério dele foi diminuindo e foi se tornando um fracasso até que ele foi preso e até que ele foi decapitado e foi um dos maiores e melhores ministérios que a gente tem no Novo Testamento porque foi um fracasso um fracasso para muitas pessoas mas se eu e você estivermos levando a Cristo estivermos levando o amor de Deus estivermos apontando para o noivo não importa quantas pessoas estejam conosco o importante é que eles estejam com o noivo amém? amém gente glória a Deus se você assistiu esse vídeo e foi abençoado eu quero te dizer uma coisa muito legal nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar sua vida assista mais um vídeo conosco siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira sua vida emocional sua vida familiar sua vida profissional sua vida com Deus conte conosco estamos juntos